Amigos do portal JC24horas, bom dia. Manhã do dia 16 de maio, hoje 16, é uma quinta-feira. Olha, a gente observando aí a movimentação, que toda manhã a gente está fazendo essa checada do que aconteceu. Muito embora a gente não seja necessário o dia amanhecer para saber das coisas, porque graças ao nível de confiabilidade que o nosso portal atingiu, sempre que acontece alguma coisa, nós somos informados quase que em primeira mão. Por exemplo, de ontem para hoje foram tomadas três motos, e a polícia recuperou uma que foi tomada no sábado, três motos. E nos últimos dias, nos últimos meses, a gente tem observado às vezes, em plano final de semana, de sexta para sábado, de sábado para domingo, um plantão tranquilo, um plantão zero. Aí fica-se feliz com esse resultado, mas só que pela minha experiência, isso é a minha opinião, quem quiser discordar, fique à vontade. Os bandidos estão agindo durante a semana, agindo durante a semana, e no final de semana eles estão usando para curtir, curtir de boa, sem aprontar. Claro, nem todos. Daí porque, em plena quarta-feira, como foi de ontem para hoje, três motos tomadas de assalto, e quase que próximo uma da outra, né? Só que teve um caso que eles tomaram uma e abandonaram mais na frente, certo? Mas de qualquer maneira, queremos dizer que houveram três ações delituosas de roubo. Mesmo que lá na frente ele jogue a moto fora, mas não tira a frustração, o susto, a situação crítica que passou a vítima. E a que foi recuperada foi, ela foi roubada no sábado, e recuperada hoje pela força tática. Então, na nossa ótica, é mais ou menos isso que está acontecendo. Os caras aprontam durante a semana, ou seja, trabalham, entre aspas, né, que nem um trabalhador comum, no final de semana vão curtir. Então, fica aí essa observação para que... Aliás, intensificar tem que ser todo dia, mas de qualquer maneira, não subestimar mais o mês de semana. Achar que o mês de semana é tranquilo e que o final de semana é agitado. A agitação do final de semana é relacionada à cachaça, relacionada às folias, desavença e tudo. Mas em relação a furtos e roubos, o que é provável é que aconteça mesmo é no mês da semana. A gente tem visto algumas plantas durante a semana, meio que pesados, e o final de semana é relativamente tranquilo. Mas é essa a ótica dos banidos e é assim que eles estão agindo. Mas isso tudo é fruto da nossa opinião. Quem discordar não vai estar errado. A opinião é algo muito individual. Cada um tem a sua, né? Bom, Deus nos abençoe a todos. Vamos encerrando por aqui. Temos muita coisa para fazer durante o dia de hoje. E vamos... Qualquer momento está de volta aí as ações aqui do JLC. Tivemos esses dois dias em Teresina, mas já estamos aqui de volta, o que não impede de voltar novamente. Nós temos umas missões aí, vidas e vindas para a capital, mas sempre preocupado em deixar vocês bem famados, tá ok? Fim de papo, seus abraços individuais. Me permitam que Deus abençoe a todos nós. Portal JLC, 24 horas com você. Tchau. Tchau.